Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Hidratada Bolacha integral Mano, isso aqui é do Nordeste, galera Essa bolacha aqui, ó A manteigada Café Caralho, eu achando que a terrinha só tinha Tapioca, pai Suco de uva integral Caraca, véi Olha os temperos aí É a nossa missão, galera É tentar fazer alguma coisa relacionada ao fitness, né Então, tem Vamos lá, um exemplo aqui Tem esse tempero aqui da terra em erva doce Eu vi o chimichu, qual que é o chimichu aqui? Nome, é estranho, né? Orégano Aqui, ó, né? Isso aqui a galera utiliza no frango, né? Da musculação Então a nossa missão aqui na terrinha é levar esse A terrinha tanto para as pessoas normais Quanto para a galera do fitness, né? Você vê que tem óleo de coco Pimenta Farofa Estamos aqui com o nosso... O que você faz aqui, pai, no demoramento da terrinha? Atualmente a gente cuida da parte da produção, manutenção Da parte operacional, toda a nossa responsabilidade E quantos anos você trabalha na terrinha? Estamos aqui há 10 anos aqui 10 anos? Desde quando você iniciou? Desde quando nós iniciamos, né? Então você parece um dos donos, então, pô, sei lá Você ajuda o dono aí Ajuda? Um produto de qualidade Esse é o nosso objetivo Nós sempre praticamos a seguinte forma A gente gostaria sempre De ter no mercado um produto que eu posso comprar para o nosso filho Então, se eu posso comprar para o nosso filho A gente tem condição de fornecer Esse é o nosso lema E tudo começou o que? Com tapioca ou outra coisa? Tudo começou com tapioca Uma empresa de representação Nós somos aqui da zona sul de São Paulo No extremo da zona sul de São Paulo Percebi, pai Demoramos para chegar aqui É No extremo da zona sul Começamos com tapioca E a tapioca é um produto típico do Nordeste E aqui em São Paulo nós podemos dizer Que somos os pioneiros Em levar esse produto para os consumidores das grandes metrópoles O produto nosso é 100% natural Sem conservante E ela não tem aquele cheiro característico que é da mandioca Nós conseguimos fazer de uma maneira natural Fazer com que esse produto fosse De uma forma bem Sem perder as características Mas sem nenhum cheiro E um produto de excelente qualidade Sabe, eu já fui para Portugal algumas vezes Parece que eu já vi produto lá da terrinha Tem em Portugal lá? Portugal hoje é o nosso principal cliente de exportação Caramba, então tapioca nossa vai para outro país É isso mesmo? Hoje podemos dizer que uma empresa aqui de parelheiros É muita ousadia nossa De levar o nosso produto Até outros países Portugal, Suíça e outros países mais Caramba, então parece que eu vi Então eu vi realmente aí Tapioca da terrinha em Portugal Então tem tudo O que falta? Quais os próximos itens aí que você almeja introduzir? Nós temos uma gama de produto bastante interessante Hoje tem vindo muitas empresas tentando oferecer produtos Porque a nossa marca ficou bastante forte E agora a gente faz uma seleção Estamos analisando aí o produto O primeiro princípio a gente lançar um produto é qualidade Se tiver qualidade a gente lança É top, galera Dá para conhecer aí a empresa? A gente gravou um pouquinho ali Dez anos de empresa Caraca, mano Tem tudo Tem até café, velho Que legal E a nossa missão aqui, galera Na terrinha É levar A terrinha para o marketing Tem marketing aqui? Existe uma ambição de marketing? Existe alguém? Metas de marketing? De trazer mais faturamento? De trazer mais importação? Mais exportação? De trazer mais produto? Mais nome realmente? Porque muitas vezes eu vi aqui que você tem o produto Tem a estrutura E eu não conhecia o restante da sua linha Então aqui está sendo um veículo de informação Pequeno Para a galera conhecer os seus itens Então existe um departamento aí? É, tem um departamento de marketing Mas está ruim, está meio ruim não, está não? Na verdade a gente está fazendo aí Algumas parcerias com alguns youtubers da vida Com algumas pessoas Porque realmente Tem realmente essa sua colocação Muitas pessoas se surpreendem Que conhecem a tapioca Mas não conhecem a nossa outra linha de produtos Temos uma linha imensa de produtos E eu acredito que nos próximos meses aí Você vai ver que vai todo mundo Você que é do marketing? Eu trabalho lá com o marketing Qual que é a missão do marketing? A missão do marketing é mostrar para todo mundo o melhor da terrinha Mostrar para todo mundo o que a gente faz de verdade aqui E como é que você está atingindo isso? Minha especialidade aqui mesmo é rede social Mídia social em parte Estou cuidando agora da rede social de Portugal em si A gente criou uma especial para eles Falando da linguagem própria de Portugal Até mesmo traduzir As gírias, né? Mesmo sendo português O português é diferente do nosso A gente tem que tentar traduzir os textos Fazer adequar a alimentação que a gente tem aqui a eles também Então a gente está sempre trabalhando em cima disso Legal, pô E o marketing já foi para Portugal já? O marketing ainda não foi para Portugal Tem que ir para Portugal para entender Você entendeu? Tem que ter o marketing Porque às vezes o online nunca será o presencial Você vê alguém vir na glândula Escolhendo a tapioca Você fala Você entendeu? É outra pegada Então o marketing tem que ir Tem passaporte? Não, não Já corre atrás disso aí, pá Corre atrás Corre atrás Então a nossa missão aqui é E o angolano da tapioca foi bem falado, Manoins? Ó, vou falar para você O pessoal gostou Falou que você tem que fazer o projeto com ele aí Está merecendo Caralho Vamos ver isso aí, né, pai? Estou merecendo O senhor está aqui, tem que falar para ele Olha o senhor então, pai Falou que trabalhou aí Entrou na faxina e virou Agora ele é o senhor, então está enganando O senhor Tem que falar para ele aí Tem que falar para ele o projeto, né? Vamos mostrar mais aí, Dada? Então isso aqui é uma lojinha, galera Tem o... Corre o risco disso aqui ir para a rua? Tipo... Porra, sou lá do Nordeste Eu quero montar uma franquia Só terrinha Porque é legal Pode tornar muito... Está muito próximo de se tornar realidade, né? Só dou um toque aí para a galera Que a gente começou na empresa aqui há 10 anos atrás E na verdade E na verdade a tapioca assim começou há 10 anos atrás Mas a empresa Junto com o meu irmão Nós começamos na verdade No interior de São Paulo Vendendo bosta de vaca E chegamos a esse... É sério isso? Porque é isso, é sério, é sério Então você é uma história de motivação, pô Então estou entrevistando Além de um CEO Além de um... Tudo é uma história de vitória, né? É, é uma história de vitória Eu queria até dar um recado para a galera Que acha que não tem oportunidade Nós somos aqui da parada Nós somos aqui do... Como você fala, da quebrada, né? Nossa região de trabalho é aqui Nós começamos vendendo realmente Excremento bovindo Com muita dificuldade Uma família grande Com 10 filhos Meus pais são 10 filhos São 10 irmãos Hoje 8 trabalham aqui na empresa Nós começamos lá de baixo E graças a Deus conseguimos chegar Até onde nós chegamos Vendendo bosta de vaca É, começando bosta de vaca E hoje estamos vendendo aí tapioca Para o mundo inteiro É um privilégio Um conselho que você daria para você Há 10 anos atrás, né? Quando você estaria vendendo Estava vendendo bosta de vaca É o mesmo conselho que você está dando Para uma pessoa que está desempregada atualmente Que está pensando em desistir E ir para o lado errado Que está no metrô Acordando 4 horas da manhã E está pensando em desistir Porque está pegando o metrô 4 horas da manhã Que valor Ou que frase Ou que texto Ou que motivação Você daria para essa pessoa? Olha, eu diria o seguinte Que no Brasil Principalmente no Brasil Esse país maravilhoso que nós vivemos Tudo que você pensar em fazer Na natureza Está na natureza Tudo que você pensar em Em querer Progredir Está na natureza Então a oportunidade está aí Para todos O sol Ele nasceu para todos Mas a sombra não A sombra é só para quem vai atrás dela Então a oportunidade está aí Tudo que você pensar Imaginar E fazer E ter Você tem a oportunidade Aqui nesse país É maravilhoso Eu já vendi bosta Como eu disse para você Já catei latinha Já fui gerente de ferro velho Já fui uma série de coisas Hoje nós estamos nesse patamar aqui Mas nós já ralamos muito E é humildade Simplicidade É o que vai te levar você para o sucesso Humildade Simplicidade Determinação Honestidade Seja verdadeiro Aí as coisas vai Hoje você se Você já se resumiu Sendo um vendedor de bosta de vaca Hoje você se resume sendo o que? Se alguém perguntar Quem é você? O que você responderia? Hoje nós podemos dizer Que somos a maior empresa de tapioca do mundo Hoje a gente produz 60 toneladas de tapioca por dia Por dia? Por dia Ninguém do mundo Nenhuma empresa do mundo Produz mais tapioca do que nós Caraca Então de um vendedor De estrume de vaca Ao maior vendedor de tapioca Do mundo É isso aí Tem pai vivo? Mãe viva? Tem O que eles falam? Fala Pô cara Meu pai e minha mãe Ficam super orgulhosos Porque não partiu deles Nós não pegamos herança deles Nós só O que nós herdamos do nosso pai? A vontade de trabalhar A honestidade A sinceridade E é isso Minha mãe e meu pai Sempre nos ensinou A buscar trabalhar Então foi isso Que nós herdamos dele Então nós não nascemos No preço de ouro Não somos rico Não somos milionário Mas estamos trabalhando E o nosso objetivo Sempre é esse Trabalho Se trabalha O resultado vem É isso daí Meu pai se sente orgulho Porque a gente está aí Hoje a gente Sem roubar Sem precisar pegar Sem precisar pegar Nada de ninguém Sem precisar se mostrar Para ninguém Esse aí é o caminho Que nós estamos indo Caramba galera Caramba galera Às vezes a gente É... Não vê a dimensão Duma empresa Olha isso aqui Embalagem Produto Outros anos trabalhando aí Ah tem uns 5 anos já Tem uns 5 anos já Junto com a galera Pessoal Esse senhor é humildade Serenidade no olhar No andar Tranquilão Pé no chão Pessoa terena Sincera É isso que eu amejo Esse senhor Você tem quantos anos Quanto? 47 Porra mano Eu tenho 17 anos Para chegar Nesse nível aí Pensei que você tinha uns Porra cara Não parece não Você é um cara Tranquilo? Tranquilo Porque eu falo Que o estresse envelhece Qual a principal coisa Que você não gosta Que você te estressa? Eu não gosto De reclamação Então tipo Se alguém compra A tapeoca E fala que está ruim Você já fica meio chateado Não eu não fico chateado Eu resolvo o problema Quando eu falo reclamação O cara fala que tudo está ruim Que está tudo Que está zoado Que não vai dar certo Eu não gosto E sou dessa pegada não O que te alegra? O que me alegra Era meu Alto astral Alto astral Vamos que vamos Aqui a nossa empresa A gente é muito Alto astral Total Tá sempre sorrindo Sempre Isso é o que Nos emotiva É isso aí galera Tá feliz pai? Caramba Eu tô muito feliz E o Giga analisando Shape e tal Legal É foi um sonho Todo mundo sonha Com essa oportunidade Milhões E eu tive essa oportunidade Com o Giga Eu agarrei Sei que as coisas Vai ser boa Ó que legal galera Aqui ó É a parte De qualidade De todos os produtos Toda a matéria-prima Quando ela Quando ela chega Toda a matéria-prima Que chega A gente avalia Todos os Faz todos os testes E quando sai também Faz todos os testes Já chegou De alguma matéria-prima Que você comprado Falhou aqui Já já Aí você manda de volta Aí Chegou carreta aqui Com o produto todo sujo De barro A gente mandou devolver A carreta inteira Porque não passou O fornecedor fica bravo Não fica? Fica bravo A gente já sabe O nosso nível de qualidade Então quando fala Que é tapioca Comprar fé Com a barra Ferrinha Ele já sabe Esse produto É de primeira linha Tem que ser uma Caramba galera Que legal pra caramba Olha que legal A reportagem que a gente tem Testar as Uma por uma Aí Porra Teste de solubilidade A gente faz a análise Que é teste de solubilidade É isso? É Sujidade Vamos ver se está sujido Ou não E todo dia tem esse teste? Todo dia Todo dia tem teste Teste de umidade Teste de umidade Pra saber qual é a umidade Que o produto está sendo vendido A teste de umidade Teste do pH Qual o pH da água Que está sendo feito o produto Começando com o pH da água E esse é um São fatores Que dá a diferença No final A qualidade do produto Vamos Vamos Agora vai fazer o que é uma luta mágica Aquela quantidade que ele mandou pra você Ele teve que parar a máquina pra fazer É Aquela quantidade que foi Teve que parar a máquina pra fazer Olha como o maquinário é É foda Já é Injetado o produto E olha o peso ali Sempre pesado com a mesma medida Olha que legal Você se imaginou lá vendendo Estrume de vaca Que ia chegar onde está hoje? Não Nunca passou pra nossa cabeça Chegar onde nós chegamos hoje Nós está vendendo Excremento bovino Vamos dizer assim Isso Chegar onde nós chegamos hoje Não estava no nosso radar não E esse tempo de transição foi quantos anos? Desde a venda do Estrume até? Cara A gente começou a trabalhar mesmo A gente tinha 9 anos de idade Então com 9 anos de idade A gente já fazia isso Eu vendia Estrume Bovino nesse período aí Era eu, meu irmão E mais as minhas 12 irmãs E hoje quantos funcionários você tem? Hoje só na fábrica A gente tem 200 colaboradores direto Caraca Imposto gerado pro Brasil E caminhão Transportadora diária Que passa por aí A gente tem aí alguns carros Boa parte é agregado A quantos agregado tem de cabeça Assim só pra Caralho não para galera É 7 horas da noite Aí a galera trabalhando Realmente Você tem uma missão agora Pai Ser o angolano da tapioca Embaixador da tapioca Aí Pai Realmente levar a tapioca Pro mundo fitness aí Do seu jeito Porque cara É grandioso E eu falei pra ele Eu como fã É do Brasil Eu sou fã do Brasil Ver escrito lá Importação Vai ser exportado Pra Porra cara Você viu lá papelzinho Escrito exportado Foda Então é um nível de estrutura Que eu nunca imaginei Que ia Pensei que tinha por trás Da terrinha É É luminoso Pra nós saber Paraisópolis Pro mundo né Extremo sul de São Paulo Indo pro mundo Pro cara Nosso produto Vai pra Suíça Suíça é o país Primeiro mundo Primeiro mundo Então ó É um negócio Fora de sério Grandioso É parelheiros É parelheiros Isso mesmo É parelheiros A gente tá A gente tá Finalizando a visita Aqui da tapioca Da terrinha Não tem só tapioca não Mano Tamo levando café Acompanha nosso canal lá Acompanha o canal de vocês lá Trabalho fazendo o que aí Trabalho aqui na área Da limpeza De sanitização aí Da empresa Trabalho é da área Da limpeza Isso aí E você conhece os caras Da onde? Então eu faço parte De um projeto aqui Da empresa Vim de uma comunidade Terapêutica né Sair da vida maluca E das drogas E aí eles me deram A oportunidade aqui Cheguei Tinha acabado De sair do presídio E um dos irmãos deles Que é meu pastor Me apresentou a eles E eles me deram A oportunidade Três anos atrás 2017 Cheguei aqui Pra lavar o banheiro E aí eu fui crescendo Aqui dentro da empresa Hoje eu sou o líder Da sanitização Da limpeza noturna E faço parte também Da equipe de produção E você acompanha o canal? Acompanho o canal Dá pra explicar um pouquinho Esse trabalho que vocês fazem Achei E porra É tipo o trabalho do funk Que eu faço Lá na minha comunidade Que é Todo mundo tem um dom Todo mundo merece A segunda chance E tem muitas pessoas Que não dão essa chance Então a gente tem uma parceria Com um dos nossos irmãos Isso é uma casa de recuperação De dependente químico Então o dependente químico Vai pra casa Lá fica lá Um período de seis meses No processo de desintoxicação Depois de seis meses Ele tem a oportunidade De desenvolver um trabalho aqui Em dando certo A gente contrata Ou libera pro mercado de trabalho O Hermeson é um caso Quanto tempo aqui já? Três anos E os treinos? Parou? Continuou? Treina? Não treina? Até o treino aqui é constante Estou em treino Porra Quem sabe aí a gente Lidera um grupo de treinamento Porque eu acho que O treinamento potencializa Todo o trabalho Tanto mental Quanto físico da empresa Pra quem sabe A gente trouxe Essa metodologia aí É isso aí E você é uma nova pessoa hoje Então Graças a Deus Quer um pré-treino ali? Opa, demorou Vamos aí Não pode deixar de falar O nome da comunidade terapêutica Recanto da benção Recanto da benção Você passou quanto tempo lá? Eu não passei não Eu não saí na verdade Estou até hoje lá Caramba Hoje eu faço um trabalho voluntário lá Preço serviço aqui pra empresa Mas não deixo de prestar um serviço lá Eu cuido de uma rapaziada aí Por a gente ter essa desenvoltura Já passamos pelo processo Que a gente consegue entender eles melhor Do que aqueles que nunca passou Qual a sua maior dificuldade Que foi pra sair Largar o vício? Então A maior dificuldade que eu tinha É porque eu fui nascido E criado lá na favela do Paraisópolis Então o ambiente também ajudava bastante Contribuía pra que eu não saísse da droga Porque se propagava Muitas situações que Levavam a nós a esse destino Foi criado sem pai Minha mãe também tinha problema com álcool Então era a minha maior dificuldade Quando eu encontrei a empresa Que a empresa acreditou em mim Apostou e eu segui carreira Estou aí Porra cara Então tá Sou um aprendiz seu agora Tenho 17 anos pra chegar Nonde você Você chegou aí Que é um trabalho fenomenal Espero fazer parte desse time Mais incisivo Realmente Tendo Opinando E tendo Uma fala na empresa Vai por esse caminho Que vai dar certo Então se eu tiver oportunidade Quero fazer parte desse time Trazer a musculação pra vocês E levar o produto Pro mundo Da terrinha aí Alimento Você que não acompanha Ganhamos um kit aí É nóis E aí pai O que tem pra falar? Ah só tem que agradecer os caras A oportunidade que todo mundo Tá tendo aí Até se arrumou pai Pra balada Tem que tá no estilo né Sempre Tamo junto? Tamo junto sempre É nóis Você que não acompanha Você é o Angolano da Tapioca É isso aí